A CIDADE NO BRASIL Não estava aqui na linhagem histórica da igreja Pedro Militão Barroso, eu e o irmão Abraãozinho do Brusiguinho Ainda estava vivo o irmão Abraão, nós íamos visitar ele Não gosto de lembrar não porque eu choro Aí lá na Boa Vista, ele numa casinha Aí ele estava comendo Mas olha para mim aqui, irmão Aí ele estava comendo um cuscuz Aí ele partiu o cuscuz com a gente O cuscuz nesse tempo não tinha dinheiro não Mas tinha mais feijão, farinha, ouro de galinha Um pinto para a gente ajudar o pastor O dinheiro não tinha nesse tempo Aí era muito pouco Aí ele estava almoçando o cuscuz E partiu o cuscuz com a gente Com o irmão Abraão Com aquele maior carinho do mundo Aí depois ele foi embora Agora ele faleceu E aí 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 E aí